Bom, nós vamos conversar agora ao vivo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, do Partido Progressista. Ele está em Maringá, que é a sede da RPC, que é a emissora afiliada da TV Globo no Paraná. Ministro, muito boa tarde e obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal Hoje. Boa tarde, ministro. Nós sabemos que o senhor assumiu a pasta... Boa tarde. Boa tarde. Há cinco meses, agora em maio, é pouquíssimo tempo para resolver um problema tão longo, mas o senhor sabia que o problema era grande quando resolveu assumir essa pasta do Ministério Público. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor sobre a dona Maria José, que tem câncer no pulmão. Ela parou três vezes o tratamento por falta de medicamento, um mal recorrente nos hospitais públicos. E aí eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer para a dona Maria José, que disse o seguinte, se os gestores tivessem alguém da família deles lá, eles não deixariam isso acontecer. Olha, a dona Maria José, eu primeiro quero pedir desculpas. O sistema SUS é um sistema de execução descentralizada. O Ministério da Saúde, ele tem o repasse de recursos feitos a estados, municípios, para que executem essas tarefas. O Ministério não executa diretamente e tem feito seus repasses em dia. É verdade que há um déficit na tabela, 60% do que nós repassamos é uma tabela defasada e 40% são recursos de incentivo que estão atualizados e de rede. Mas eu quero dizer à dona Maria que nós estamos fazendo um esforço, economizamos R$ 1,5 bilhão só nos primeiros 100 dias da nossa gestão e já credenciamos com esse recurso 10 novos serviços de radioterapia, que custam R$ 35 milhões por mês. E a política do Ministério é levar o serviço mais próximo das pessoas. Mudamos o nosso plano de expansão de 100 novos equipamentos de radioterapia, dando prioridade a novos serviços. Ô, ministro, o senhor acabou de falar que a tabela do SUS está defasada. Não está na hora de rever essa tabela? Olha, nós não temos capacidade financeira para atualizar a tabela, mas nós estamos atualizando todos os protocolos e diretrizes terapêuticas que vão permitir a incorporação de novas tecnologias no SUS, sem necessariamente aumentar o custo, permitindo, assim, que nós possamos melhorar a qualidade do tratamento. Recentemente, anunciei que incorporamos o melhor medicamento do mundo, em combate à AIDS, o antirretroviral da Lugravir, que é um remédio que tem menos efeitos colaterais, que tem uma draja só por dia, a um preço menor do que vínhamos aplicando no outro remédio. As negociações com os laboratórios têm sido muito efetivas e nós vamos sim. Nós compramos R$ 500 milhões em seis tipos de medicamentos para o câncer de forma centralizada no Ministério. investimos R$ 3,5 bilhões por ano só em tratamento de pessoas com câncer no Brasil. E vamos continuar buscando a economicidade, a expansão da rede, para que a gente possa cumprir a lei dos 60 dias, que, infelizmente, só 62% das pessoas que têm o câncer identificado conseguem iniciar o seu tratamento com 60 dias, como diz a lei. Pois é, eu gostaria de citar mais um exemplo da nossa reportagem, ministro. Em Caxias, que fica lá no Maranhão, o seu Manuel, ele tem câncer na boca e tem um hospital oncológico na cidade onde ele mora. Ele tem que viajar, ele tem que sair de lá. E aí a Prefeitura diz que espera do governo do Estado os repassos. O governo diz que espera do Ministério. O que o ministro diz do Ministério, ministro? Esse é o serviço de média e alta complexidade, que está sujeito a uma decisão da Comissão Bipartite, Estado-Município. O governo federal repassa recursos na medida em que o serviço esteja funcionando, e aí nós fazemos a certificação e a habilitação do serviço. Nós temos, infelizmente, no Brasil hoje, 3 bilhões e meio de reais que o SUS deveria estar repassando para serviços de saúde que já estão sendo executados e que não tem a contrapartida financeira do SUS. O SUS é um sistema 50% União, 25% Estados e 25% Município no seu financiamento. Então, a União está falhando, de fato, em vários serviços que já estão funcionando e não recebem os recursos. E este é um serviço que ainda não está funcionando. E, assim como esse hospital, centenas de outros serviços de saúde estão prontos para funcionar no Brasil e ainda sem capacidade de financiamento. Mas nós, com a economia e a austeridade que estamos impondo na nossa gestão do Ministério, rapidamente poderemos suprir esses recursos. E a minha meta é, em menos de um ano, poder estar financiando todos os serviços de saúde que já estão operando no Brasil e vamos buscar no Orçamento da União recursos para esses novos serviços também. Ô, ministro, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Quero usar Goiás como exemplo, mas isso serve para todo o Brasil. São cinco hospitais que atendem pacientes com câncer em Goiás. Três ficam na capital. Não seria o caso de descentralizar esse atendimento, ou seja, espalhar o atendimento para outras cidades menores? Sem dúvida. Há, sim, uma necessidade de descentralização do serviço. Quando assumiu o Ministério, este plano de expansão da radioterapia, ele previa prioridade para a expansão de novos serviços. E eu inverti a prioridade para a implantação de novos serviços. Justamente para que novos serviços estejam mais perto das pessoas. Temos já um mapa georreferenciando todas as pessoas que fazem tratamento no Brasil e identificamos áreas importantes que têm muita população sendo tratada e que se deslocam muito longe. Então, nós determinaremos a localização de serviços ali, como o Juazeiro, por exemplo, é uma região que precisa de um serviço. Em outras regiões do Brasil, que nós identificamos que há uma população a ser atendida e que não há nenhum serviço naquela localidade. O Ministério estimulará alguém a pleitear o credenciamento desse serviço para que nós possamos autorizar. Ok, ministro. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, essa entrevista aqui para o Jornal Hoje. E eu espero, sinceramente, que todos os brasileiros tenham acesso à saúde gratuita, de qualidade, porque, afinal de contas, além de estar na Constituição, é um direito de todos nós. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo ao Jornal Hoje e uma boa gestão para o senhor. Obrigada. 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 Obrigada.